que deveria dar. Só que a arbitragem tem um bom senso. Todo árbitro tem que saber quando tem que paralisar o jogo. Geralmente é em jogadas laterais, onde a bola já está parada, cobrança de escanteio. Até o treinador fala, quando a bola está viajando, também não é o momento do árbitro paralisar. Algumas polêmicas também aconteceram em cobranças de escanteio, onde o árbitro paralisa a jogada, quando ele bate o escanteio. Então não deixa bater. Nesse momento ele já poderia ter paralisado o jogo, quando a bola estava de posse do jogador de Santa Fé. Ele para o jogo, mas na hora que o Flamengo consegue roubar a bola. Ele poderia ter parado antes, não teria o problema. Dois segundos antes ele não teria causado polêmica nenhuma. Nesse momento, ele interrompe o jogo aí, ok, alguns segundos antes. Ele apita aí. Mas ele apita quando o Flamengo consegue roubar a bola. Lá no centro da imagem, tem um zagueiro do Santa Fé que me chama a atenção. Porque ele levanta a mão antes do segundo passo na área. E ele não vai no lance, ele desiste da jogada. Ele apita, a gente sabe. Quer dizer... Faltou um pouquinho de... Ouve o apito. É. Ouve o apito. Faltou, foi critério bom senso para ele. Faltou um pouco de bom senso realmente do árbitro. Porque ele poderia ter paralisado antes, não ia dar problema nenhum. Eu não vou dizer inteligência, porque isso já fica um pouco mais forte, mas... Poxa, ele poderia ter terminado segundos antes. Então, ele tem que ter aquela sensibilidade do jogo agora. E a expressão dele é de pau. Se deixou seguir, deixa eu concluir a jogada. Nadine, a regra diz o quê? Que ele pode interromper a qualquer momento. Qualquer momento. Independente de ataque lateral, escanteio. Ele pode interromper desde que tenha o tempo combinado, acrescentado. É, o tempo que ele... Porque ele deu realmente o tempo que ele justificou ali nos acréscimos. Cinco minutos. Realmente foi cumprido os cinco minutos. Só que é uma jogada. Ou ele poderia ter terminado antes. A arbitragem ali, ela não precisa complicar. É o simples. Faz o simples. Jogador defensor, taca a posse de bola, termina ali. Então, é nítido que o bom senso ele não colocou no bolso, ele não levou para campo. Ele acabou causando uma polêmica para ele mesmo. Tchau, tchau.